Bem-vindos, nerdistas e tudo, fãs de jogos. Estou aqui com o Legalzinho em mais um episódio do Desvendando o Mapa. Nós vamos cair na Military. Legalzinho já falou que, se pudesse, ele ficava uma hora falando de Military. Todos os esportes, os parkour, pontos de interesse, etc. Então vem muita informação por aí. A gente vai cair aqui suave e provavelmente a gente vai fazer esse vídeo em duas partes. Então acompanha o canal aí, Jogue Como Um Ogro. Se inscreva, deixe o seu like, não fique de bobeira. Perfeito, Legalzinho! Bora! Perfeito, bora mostrar minha casa aí pra galera, né? Os spots Military Base. Quem gosta do Military vai gostar muito desse vídeo. Então já vai deixando o likezão aí pro Mano Ogro, que esse vídeo promete, hein? Eu gosto pra caramba. Assiste as duas partes, que GG. Eu gosto pra caramba de Military. A gente conseguiu pegar um modo saque aqui sem muita gente incomodando, sem ninguém por perto. E aí a gente só vai descendo aqui suave para Military. Tomara que não tenha spawn também, né? Porque às vezes os caras do outro lado do mapa spawnam por aqui. Beleza! Começando pelo Shooting Range ou pela área de treino aqui, né? Ou pelo labirinto, como é conhecida. Legal, já tava me mostrando algumas coisas. Tava me mostrando, por exemplo... E a primeira coisa, eu quero explicar que na Shooting Range aqui, que é... Esse mapa aqui eu chamo de Shooting Range por quê? Porque no COD 4 tem um mapa que é muito parecido com esse aqui. Então me lembra muito e eu chamo porque me dá uma nostalgia. Saudades da época de COD 4. Perfeito. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é que nessas mini-paredes aqui, tem como você subir e fazer um parkour muito easy, tipo, sobre ela, sabe? Se você tiver com uma arma leve, tipo, eu tô com uma MP5, eu pedi pro Ogro pegar uma pistola e uma Han 7. Perfeito. Pra eu mostrar a diferença entre a mobilidade que as armas dão. Ou seja, tem pulos como, por exemplo, esse que o Ogro fez, que com a Han 7 ele não conseguiria fazer tranquilamente, sabe? A Han 7 daqui pra lá é meio chatinho. Tem que ir bem pelo limite, sabe? Então, nessa Shooting Range é muito fácil você conseguir pegar os caras em surpresa, que é o seguinte, você consegue subir aqui em cima dessa parede, né? Que fecha num cubo, né? Meio que... Essa Shooting Range. Daí você consegue pegar os caras por cima, pelo lado, etc. Aqui no meio também, nesse lado e no outro lado da frente, tem esse mini-cubo aqui, né? É o mesmo cubo aí. Mini-casinha. Mini-casinha. Que também você consegue fazer parkour nesses negocinhos aqui, velho. Nessas mini-paredinhas. E é, tipo, muito easy, tipo, tu andar sobre esse lugar, assim. Batir no high ground, né? É, se você consegue enxergar os bonecos mais fácil, porque você tá no high ground. Tirando aqui, que tem um spot roubado. Aliás, você foi nele, né? Se você vir aqui, você consegue pegar os caras aqui dentro também. Você consegue vir pelo canto. Tem um lugar roubado aqui. Aqui é muito bom pra se esconder também. Você consegue cair nessa vala. Se você pegar um pixel aí, ó. Você consegue cair nessa vala. Meu Deus do céu. Você fica aqui, ó. Vem de boa. Você tá com uma coroa, velho. Pegar reizinho. Pegar um reizinho. Você que é aquele ghost safadinho, assim, que fica jogando, ghost. Você pode ficar aqui nesse bagulhinho aqui, ó, no final da safe. GG, mano. Alguém vai te achar aqui? Não vai, cara. Nunca. Não vai. Jamais. Não faz sentido. Jamais. Então, esse é um lugar bom. Tirando que aqui, essa casinha, você pode varar e ela dá dano integral. Ou seja, se o EP5 dá, vamos supor, 8 balas, você consegue matar no EP5. Se você varar 8 balas aqui, você vai matar com as 8. Entendi. Assim, não dá pra escalar, infelizmente. Mas aqui dá, se eu não me engano. Essa caixa azul aqui. Ah, perfeito, perfeito. Não, não dá, não. Não dá, não. Me enganei de novo. Tem que dar. Essas paredes aqui também tem que tomar cuidado, que não dá pra escalar elas, hein. Essas aqui. Então, se vocês forem subir por cima dela, fiquem espertos, porque não tem como você dar vault nelas pra subir em cima. Perfeito. Então, é sem física. É só pra fazer uma parede, meu irmão. Ok. Tá, agora eu vou te mostrar a outra parte aqui, que é um parkourzinho bem da hora, que sempre os caras, eles pegam e eles ficam muito marcando aqui. Eles ficam daqui marcando a portinha, certo? Certo. Agora eu vou mostrar uma maneira pra você entrar aqui sem ser os dois, as duas portas. Três portas, né? Que tem uma porta aqui também. Entendi, você vai entrar por algum lugar que não seja essas portinhas. É o seguinte, vem cá, Albrão. Deixa eu mostrar pra você. É um lugar muito bom, porque os caras, eles não vão imaginar isso, mas se você subir aqui no corrimão, nem precisa subir no corrimão. É só você vir aqui e dar um vault aqui nessa paleta aqui na madeira. Valeta na madeira. Dá um vault e se você correr aqui e ficar segurando pra pular, consegue pular pra cima aqui. Easy. Easy. Aí é um cara chato ali, né? Vamos ver. Deu pra ver. Deu pra ver. Deu pra ver. Então, é mais uma maneira de entrar aqui. Easy. E é isso, velho. Bom, galera. Terminamos o labirinto. Legalzinho me chamou aqui pra torre de controle da Military. Mostrar a torrezinha pra vocês. Um spot bem gostosinho da torre. Que dá pra dar uma comida de mente, como eu posso dizer, né? Então, é o seguinte, velho. Essa torre, ela sempre tem essa bordinha aqui, olha. Então, você pode vir na bordinha e subir pro segundo andar direto, sabe? Perfeito. Mas um bagulho que é bom e que os caras geralmente fazem é que eles sobem aqui na escada e você consegue pegar a escada daqui desse cantinho aqui, tá vendo? Olha aí. Os caras sobem a escada e você consegue rasgar ele, porque isso aqui vara. Tudo vara. Tudo vara. Bem de boa. Perfeito. Vai lá, passa. E dá pra você pegar os caras. Easy. Muito easy. Também tirando que essa torre aqui também é um head glitch insano, né? Aqui em cima. Sim. Do último andar. É um head glitch muito bom. Então... No meio dos equipamentos aí, né? É bom fightar nessa torre. É muito forte. Se você quiser fightar nessa torre aqui, é muito forte. Não tem como os caras rasgar vocês muito easy. Sem ser de sniper, né? Sniper, e só se for juvenil e ficar com a cabecinha pra fora, aí toma, né? Se você descobriu algum spot, Algum parkour, Alguma dica legal do Legacy que você não sabia, Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Nós temos também Instagram e TikTok com conteúdo exclusivo. E o canal do Legacy é twitch.tv barra Legacyzin, como tá escrito aqui na sua terra. Na sua tela, desculpa. Legacyzin com Z1N no final. Beleza? Um grande beijo do ogro, beijo do Legacy. Valeu. Beijo. Falou. Beijo, rapaziada. Transcrição e Legendas Pedro Negri